Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massa Feira Sabe o que a gente tá comemorando? O que? Ele não sabe, o John sabe porque ele viu meus vídeos Então conta pra nós Eu vou deixar você terminar Don, você é muito pesado de Bob Marley Doido, doido, bagunha Você tava comentando agora que viu meu vídeo com a Lara Eu vi o vídeo, mas eu não lembro o que você achou No dia 18 de setembro faz 40 anos Esse mês inteiro vamos comemorar meu aniversário Aê, eu falei com isso! Presta atenção vocês dois Eu tenho aqui, 20 perguntas Todas são ruins, 20, é Todas são ruins, não tem uma boa Só que as 10 que ele tirar, você tá livre E as 10 que você tirar ele tá livre Só que eu vou dar a opção de vocês não responderem Aí vocês vão virar um shot que eu vou colocar aqui de whisky Para aí, eu vou ver quem começa, papai. Para. Eita, começa. Quem começa? Ele ganhou. Eu ganhei a escolha. Me dá. Você ganhou. Você ganhou. É. Você que começa, João. Eu ganhei a escolha. Deixa o papel. Ai, papai. Vai, papai, ó. Ó, vamos ver. Vamos lá. Já fez amor virtualmente? Deu uma nota de 0 a 10. Não, nunca fiz amor virtualmente. Ah, João. Ah, só trocamos um nudezinho ali ou outro, mas nada muito... Você nunca fez na câmera? Não, nunca, nunca olhei ninguém e fiquei... Nunca? Na sua vida? Não. Gostaria um dia, se alguém... Eu ia deixar o nude já, né? Você jura que não? Só nude? Juro que não. Só nude, no máximo. Qual ponto de 0 a 10 para nude? Vou dar 10, né? Boa. Tranquilo. Vai. Vê aqui. Se livrou 10, hein, João. Ah, essa você tava sentando... Essa é uma nota de novo. Zoli. De todas as férias com ex, fale duas meninas que considera as mais bonitas que ficaria. Eita porra... Ih... Acho que eu vou beber. Ô, mano, pare de ser cagão, caralho. Ah, essa tá fácil, João. Duas meninas que você acha bonita? Duas meninas que eu acho bonitas. É, essa tá fácil. Pra que beber essa? A Rebeca. MC Rebeca. MC Rebeca. A Larissa que fez o dele. Ó a minha rei, tá vendo? É. Eu amo a Larissa, que ela entrou no final. Sim. Adoro a Larissa. Você tá ligando a Larissa? Você falou pra falar duas pessoas bonitas. Sai do jogo. Mais uma, hein? Mais uma. Tô chocado. Tem quente. Costuma mandar nudes como, onde, como que você tira? Você tira a moça na cara, sem a cara? Não, das poucas vezes que eu mandei é no espelhinho ali, né? Mas geralmente o telefone na cara. Porque eu já mando pra pessoas que são bem íntimas mesmo. Mas você... Deixa eu ver um. Deixa eu ver um. Deixa eu ver um. Mais um pra gente. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. 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 Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Ui. Eita! Ele manda... Bole! Deixa eu ver. Não, não, não. Manda com a risadinha, ó. Deixa eu ver. Não, não, não. Não quer dizer risada. Com a risadinha, pô. Você mandou. Não, com a risadinha. Não, com a risadinha. Não, mas você mandou sem. Deixa o João ver. Com a risadinha. Com a risadinha. Assim vale? Vale. É sexo? Tô chocado, ué. Gostei. Parabéns. Vai, mano. Essa brincadeira mal começou e já corre. Já caiu pro programa lá. Ai, Jesus. Você tá gostando de alguém no momento? Qual a primeira letra do nome dela? Acabei de falar, tô namorando. Mas você tá gostando dela? Não. Tô namorando, tô gostando, né? Claro. Ai, não sei. Primeira letra é A. Ah, Arnaldo. Tô ficando... Essa aqui. Essas aqui são... São as piores. Só uma vinha nude pra mim. Será não, né? Pelo amor de Deus. Já rolou de postarem algo não verdadeiro sobre você na internet? O que você fez? Não, a única coisa que postaram, mesmo que eu não fiquei muito satisfeito, foi logo antes de dar um monte de férias, né, diante do meu perfil e tudo mais. Larissa ligada. Então fala que você vai ficar com ela. Vem, amor. Oiê! Olha só, tá uma pessoa muito especial querendo falar com você aqui, ó. Vem aqui rapidinho. Vem, vem, vem. Oiê! Oiê! Tudo bom? Que lindo! Aham. Larissa, a gente quer saber o seguinte. Larissa, de 0 a 10, o quanto que o João é bom na hora H? É bom? O quê? Na hora H? É. Baguncinha. Põe um 10 aí, 10 de faixa. O maluco é brabo. 10 de faixa. Ai, ele rindo! Que gracinha! Ficou sem graça, pô. Mas tá no sério? 10? Pode botar um 10, merece. Beijo. Obrigado. Você tá bem? Nada, eu tô bem. Então tá, quando você vai pra São Paulo, avisa. Então, vamos gravar aí agora? Vamos. Avisa quando vai pra cá, pra gente gravar. Tá, então tá. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Ela é linda, né? Muito. Não muda a minha vida. 10, João. 10. É 10. 10 de faixa, pô. É 10 de faixa, pô. Qual que era a pergunta? Ah, você deu boa sua barata. Ai, ai, Jesus amado. João, que tipo de mulher te atrai? Tem algum perfil que gosta? É, eu sou meio atlético. Eu acho que não tem um perfil, assim, traçado, que é aquela mulher que... Não, tem que ser aquele padrão. Não, eu acho que a mulher tem que ter o conteúdo, tem que ter uma conversa legal. Eu também gosto de pessoas que, assim, fisicamente tenham um pouco mais de corpo. Eu acho interessante, assim, são coisas que me atraem. Tá. Como homem, entendeu? Bom. Mas o principal que tem é conteúdo. Zoli. Ninguém tá bebendo nada. É, rapaz, a galera quer responder. Não, vocês estão respondendo. O público gosta. Zoli, tem trocada mensagens... Ah, Zoli, peraí, não adianta. Tem trocada mensagem com alguém recentemente? É, então. Meu namorado... Com a A. Com a A? Com a A. Com a A. Tá mais. Tem uma mensagem antes de gravar. Gente, por favor, escreve no comentário. Todo mundo deve saber quem que é, quem que é. Não, muita gente não sabe quem é. Ah, os fãs sabem. Ah, eu tô querendo saber. De todas as suas namoradas, qual foi a mais importante pra você? Ih, rapaz! Aham. Se... Eu acho que eu posso beber? Não, responde aí. Tá, mamãe. Assim, aqui o que mais marcou minha vida, obviamente, foi minha ex-noiva, né? Que eu terminei no passado, em julho. Você foi noivo? Fui noivo. Fiquei um ano e meio, mais ou menos, noivo. Tô chocado. Parece que eu casei. E daí? Mas... Aqui tem um lugarzinho especial guardadinho aqui, é Larissinha. Essa que a gente ligou? É, essa que a gente ligou. E uma Larissa. Eu também, muito. Aqui tá dando um chá de... Isso aí das intimidades dele, né? É. Longe de mim, perguntar a intimidade de alguém. Aham. Sei. Zoli, qual o motivo mais bobo já parou de ficar com uma pessoa? Acho que já rolou, já. Isso aí, de parar de ficar, porque o beijo me encaixou. Tá. Isso é importante. Quando me encaixa... Vem quente, que eu tô querendo. Deixa eu ver. Com qual ex-namorada sua você voltaria? Hoje? Com a ex-namorada única que eu voltaria é a Larissa. Nossa, tudo Larissa. Tudo Larissa. Larissa. Larissa, Larissa, Larissa. Porque é o único que eu voltaria, né, gente? Participaria de outro reality, qual justifique? Acho que participaria. Qual? Do BBB. E do de férias? Não sei, acho que eu ficaria na dúvida. Eu... Porra, depois eu vi a edição dele toda, achei muito foda. Mas era uma parada bem rádico. Vamos, vamos, vem. Fazer parte do time. Muito fácil. Ai, que gracinha. Vamos começar a gravar outra agora, não vamos? Parece que sim, né? Saiu aí que vai levar. Ficaria com qual menina do último de férias com ex? Eu ficaria com a... A KT. A KT foi do Celeb, né? KT foi? A KT. Achei ela linda por incrível que pareça. Ela é maravilhosa. Por que por incrível que pareça? Ela é maravilhosa. Muito que é isso. Achei ela incrível. Zoli. Por qual motivo terminou o seu último relacionamento? Vai beber? É uma bebida aí. Essas perguntas tão muito direcionadas. Eu tô gostando. Eu tô gostando. Eu acho que Maria já sabe que eu vou ir mesmo. Tá vindo tudo pra você. Ah, eu vou dar porque... Não, porque eu não quero computar pro meu lado. Isso aqui? Isso tudo aqui? Ou responde. Cê é louco. Ah, Maria. Ai, papai. Toma aquele. Vai, papai. Toma aquele. Caralho. Toma cachaça. É assim que eu gosto, Zoli. Tá bem dordinha. Essa aqui vai bem quente. Vai bem quente, bebê. Ai, só quero. Já fez a três com namorada? Faria de novo? Primeiro, já fez homenagem? Eu com duas mulheres, sim. Tá. Hum, era namorada uma? Não. Tá, e faria de novo? Faria, óbvio. Muito bom. Quando foi a última vez que você fez amor? Três dias atrás. Três dias atrás. Dois dias. Quando eu cheguei em São Paulo? Um dia antes de ir pra São Paulo, pô. Então é isso aí, ó. Tá carinho e bebendo que feliz, ó. Muito bom isso. Ai, meu Deus! Zoli. Não, 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 não. Qual prefere, amorzinho ou mais selvagem? Vou dar a cena, tá? Tá bom. A cena é assim. Você tava curtindo uma prainha, bebeu umas caipirinhas, tá mais alegre assim. Ai, delícia. Aí não tem câmera nem nada, só você menina. E você tá um pouco alegre assim, você conheceu a menina naquela tarde. Essa é a cena. A gente começa ali naquela introdução, mais amorzinho, mais devagar. E de acordo com que a coisa vai esquentando, a gente vai aumentando o ritmo. Mas também se não aumentar, a gente fica no amorzinho. Mas eu prefiro fazer ali naquele amorzinho e dependendo do clima a gente vai acelerando. Oi, você vê, você tá ali, né? Eu ganhei bolo. Eu ganhei, eu ganhei. Eu ganhei. Zoli. Como foi sua primeira vez? Já falou aqui no canal. Fala de novo. Já, minha primeira vez foi com minha primeira namorada que eu tive. Eu tinha 15 anos. Eu acho que não, 17. Ela tinha 15. Você tinha 17? Ela tinha 15 no sofá dessa hora dela. Seu cachorro. É Nimi. Zodhan. É Nimi. Qual famosa você morre de vontade de ficar? Ai, papai... Ah, eu acho uma que é mais sexo assim, mas acho que é a Anitta. Anitta? Anitta. Adade, só a última. Ué? Zoli. Ó, João, a sua pergunta é... Já se fantasiou na hora H de que? Se você não, a menina. Não, nunca me fantasiei na hora H. E a menina? Também não. Nunca? A gente já botou uma roupa mais sexy assim. Tá, então se você tivesse que fantasiar... Trava uma algema e tal. Do que você fantasiar? Algema já? Já. Mas quem ficou assim? Também, né? Algema já? Não, espera. Quem colocou o gelo? Você ou ela? Eu coloquei. Você que ficou gemada? Não, eu não. Ela ficou gemada, eu coloquei. Ah, gracinha. Você ia se fantasiar? Nunca. Adoraria. Do que você se fantasiaria? Queria colocar uma calcinha. Você pode colocar uma calcinha também se quiser. Você ia ficar lindo de calcinha, Zoli? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tá, então escolhe a fantasia. Não tenho ideia, Matheus. Zoli, vai, é uma brincadeira. Escolhe qualquer um... Bombeiro. Bombeiro? É. Boa. Pra apagar o fogozinho com a tua mangueira. Zoli, só a última. Eu tava gravando, sabendo que eu já beijei ele, né, na gravação. Só que eu gravei com o Gui, e aí na empolgação eu beijei ele, a gente não tá no momento que pode trocar saliva. Então eu tenho aqui um negócio que a gente vai colocar a nossa boca pra gente não trocar saliva. E você prometeu que ia me beijar. As pessoas não podem beijar, mas eu não quero beijar com isso. Só pode assim? Aham. Ele queria me beijar sem, Joyce. Eu não posso. Olha o Felipe olhando, Joyce! Vai, pega meu cabelo. Pega meu cabelo. Jutsu do dedo secreto da aldeia da folha. Eu fiquei com ele, eu fiquei, eu fiquei. Ai, que delícia! Esse foi o seu amigo, né? Meu amigo, que beijo! Galerinha, eu posto tudo antes lá no Stories. Me segue, segue os meninos também. O Instagram do Haddad está aqui, do Zoli está aqui. Ó, gente, estou limpando. Eu quero um beijo igual ao dele. Como assim? Não entendi. Ai, papai! Você vai pegar meu bumbum? Esse eu quero ver de camarote. Vem, princesa. Esse eu quero ver de camarote. Vem, princesa. Esse eu quero ver de camarote. Gente do céu! Vai, velho! Eita! Não, estou nem pegando meu bumbum. Calma, princesa. Você está apressada? Você é muito vadia. Já que aqui bote a mão muito doida. Ela é muito dada. É assim, ó. Vamos devagar. Maravilha! Eu estou amando! Ó, quando acabar, você vem aqui. Quando tiver vacina, pra gente dar um beijo sem aquilo? Lógico. Vai dar mesmo? Claro. Tô a última pergunta. Toma. Vem, essa aqui é premiada. Eu sei que ela vai vir quente. É premiada. Eu sei que ela vai vir quente. Eu acho que por ser a última, vocês dois deveriam virar um shot. E aí você responde. O que você acha? Pode ser. Mas aí, quando rola essa espada assim, o que eu vou lá? Uma coisa que tem duas partes. Em duas lações. É! Zoli, eu acho que como você já bebeu uma, ele não tinha bebido. Acho que ele deveria beber duas. Duas! 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 Pronto! Óbvio! Nada mais justo! Vai! Vai, bebê! Vai! Com tudo! Com tudo! Com tudo, bebê! Vai! Primeiro eu tô de plateia! Aí! Epa! Epa! Vai! Terceiro! Terceiro não! Segundo! Os dois! Vão bebês! Seguido assim? Um! Dois! Dois! E... Já! Vai! Um brinde aos meninos! Vira! Viu! Ui! Meu Jesus! Zoli! Fala a primeira letra do nome de uma famosa que você já ficou! É o Haddad! É o Haddad! Pode começar você! Não, mas você! Ah, depois o que é famosa assim, né? Tá na TV! Meu Deus! O que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Caraca, meu irmão! Não! Nunca peguei nenhuma famosa! Nunca? Braba assim não! Pra dizer que eu peguei uma famosa! Tipo famosa! Não quer que eu responda não, né? Óbvio que eu quero! Agora você tem que fazer o nome! Tem que fazer um nome pra ficar bonito pra vocês dois! Tem G! Não é o G da minha ex! Tem vários! É! Tem várias! Conta mais! G eu vou descobrir essa G aí! Eu também! É! Tem R também! É que tá bom! Valeu galera! Parabéns pra mim!